Vá mais alto, só vou sempre de origem, sem cantar e sem banhar, isto não posso negar, isto não é uma maneira, mais música aqui, mais música. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Olha, abre uma roda por favor, olha, que não vai abrir a roda não casa, que não vai abrir a roda não casa, fica aqui, abre uma roda e não casa. Olha, abre uma roda por favor, por favor, abre uma roda, vai para trás, olhinha que beira, olhinha que beira. E o melhor azul, olha, que beira, olhinha que beira. E o melhor azul ela, olha. E o melhor azul ela. E o melhor azul ela. E o melhor azul ela. Amém. 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 Oh DJ, não ponhas a música enquanto não abrirem agora. É verdade. Oh, abram a roda para trás. Por favor, aí para trás. Olha aí, desse lado aí para trás. Desse lado aí para trás. Sou chato. Desse lado aí para trás. Mais um bocadinho. Mais, mais. Quanto mais abrir, mais bem. Abram mais um bocadinho, por favor. Abra mais a roda. Abram-se aí à vontade. Não, está bonita. Olhe da briga para trás. Olhe da briga para trás. É para abrir, é para abrir. Abra o caldo, é de roda. Abra o caldo. Abra o caldo. Sim. Não tem um bocadinho de efeito. Está muito efeito, que é a minha voz. Eu não gosto. Mas, acho que é até hoje. Está bom, está bom, não é bem. O que é que mandou, manda aí que não conseguirem, não sei como é que é. Mas, não sei como é que é. Estão com 300, acho que não, acho que não é só para o meu ar. Tens de pôr aí mais alto a minha voz. Essa é nova, essa é nova também, vai. Para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Mais música, mais música. Mais microfone aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, por favor. Gosta, gosta que eu faço, com muita alegria, eu vou cantar. Se existe alguma festa, e estás com tristeza, eu vou cantar. Se estás com tristeza, com tristeza ou alegria, já não dá para a vida, não tem pra lá. Se estás com tristeza, com tristeza ou alegria, já não dá para a vida. Vamos lá, vamos lá e vamos lá. Eu vou cantar, vamos lá e vamos lá e vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Obrigado.